Olá pessoal, tudo bem com você? Como você está aí meu caro? Estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Como colocar porcentagem no Excel? Eu vou dar algumas dicas sobre o formato de porcentagem que você pode utilizar no seu dia a dia. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Saber que você consegue aprender no conforto da sua casa é muito simples. O link está na descrição. Você faz uma formação do básico ao avançado, aí no conforto da sua casa, e tem contato direto comigo para te ajudar a aprender Excel de verdade. Agora, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Ô professor, cadê os valores? A gente vai começar a falar sobre como calcular, calcular não, como colocar porcentagem no Excel. Tem a questão de calcular e tem a questão de colocar. São duas coisas totalmente diferentes. Colocar quer dizer colocar o formato. Então, por exemplo, quando você digita, às vezes, um número assim, 1, 5, 10, 25, você está digitando números inteiros. E o que acontece nessa situação? Se você selecionar esses valores e colocar direto o formato de porcentagem, o que ele vai fazer? Vai multiplicar por 100 e aplicar o sinal de porcento. É isso que ele faz. Então, ele pegou 1, multiplicou por 100 e aplicou o sinal de porcentagem. Por isso que esse se chama porcento. Porcentagem. Tá bom? Só que o que acontece na realidade? Vamos lá? Vou dar um CTRL Z aqui. Acontece o seguinte. Vou montar aqui uma tabelinha bem simples. Eu não vou colocar região, não. Vou colocar data 1 do 2, 1 do 3, 1 do 3, 1 do 4, 1 do 5, ok? E aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, vendas. E aqui, a gente vai colocar datas. Tudo bem? E aí, você vai ter um total. Tudo bem? Nesse total, o que você vai fazer? Você vai fazer a soma, né? Olha lá. Alt igual, dou um Enter, fez a soma. Agora, você concorda que o nosso inteiro, ele equivale a quanto? A 41. Então, cada parte, para completar esse 41, é um pedacinho. Então, o 1 é um pedaço do 41. O 5 é um outro pedaço. Tanto que, se eu pegar esses valores aqui, vou ver aqui no inserir, vou fazer um gráfico de pizza, vai ficar bem mais fácil de você entender. Olha só. O inteiro, que corresponde ao 100%, é tudo isso aqui. E aí, o que acontece? Você está verificando que, por exemplo, o 1º de maio é o maior, o 25 aqui, que corresponde a 61%. Cada um desses valores seria uma fatia. Em porcento, isso significa algo. Mas como? Você coloca igual, pega esse valor e divide pelo total. Isso mesmo. Só pegar o valor da parte e divide pelo total, que você vai achar um valor decimal. E aí, o que acontece? Você vai ter que calcular de todos. Então, você vai pegar esse valor, dividir pelo total. Você vai pegar esse valor, dividir pelo total. Você vai pegar agora aqui, esse último valor e dividir pelo total. Quanto que dá a soma disso daqui? Se você somar, vamos lá, alt igual, dou um enter, dê um. 41 equivale a 1 inteiro. A venda do dia 1º de fevereiro equivale a 0,02439 de 1 inteiro. É uma parte. Para ficar isso em porcentes, você seleciona e coloca agora o formato da porcentagem. Veja que ele fez os devidos arredondamentos e aquele valor que era 1 inteiro, agora corresponde a quanto? A 100%. Então, se a gente fizesse novamente o gráfico, olha lá, olha o nosso gráfico agora grandão aí, vai ficar mais fácil de você visualizar. Só dei um detalhe, o professor fez errado aqui. Vamos selecionar aqui o resultado, 100% ou 100%. Aí eu vou colocar, olha o gráfico criado novamente. E aí a gente tem os valores. Aqui, por exemplo, o 61%, o 24%, 12% e depois o 2%. Cada parte dessa corresponde a 1 inteiro. Isso, pessoal, que eu estou trazendo para você é o que o pessoal está com dúvida, né, que acabou perguntando em outros vídeos aqui do canal de como colocar em porcento no Excel. E estou explicando para você de uma forma didática, passo a passo, para você entender um pouquinho de como que você, às vezes, pode até calcular, não é o nosso foco, mas entender como que você aplica a porcentagem no Excel, como que você coloca o número em porcento. Então, esses valores individualizados é uma parte do nosso total. Guarde bem isso. Esse valor, ele vai dar um valor decimal, correto? Vamos pegar aqui, vou voltar ele aqui para o número. Ele dá um valor decimal, que depois você passa para a porcentagem. Passou para a porcentagem, vai estar exibindo no valor porcento. E cada fatia dessas corresponde a uma parte do nosso inteiro. Entendido isso? Bom, pessoal, mostrei para você como que você coloca a porcentagem no Excel. Isso é uma dica que eu estou trazendo para vocês, que muitos vieram com dúvidas. Ah, professor, como colocam em porcentagem no Excel? E, às vezes, queriam saber o cálculo. Aqui eu mostrei um dos cálculos. Tem outras possibilidades que a gente pode fazer. Só quero dar uma pincelada sobre o assunto para preparar você para os próximos vídeos que a gente vai trazer no canal sobre porcentagem. Ok? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha. Se você tem dúvidas sobre porcentagem, coloca aqui nos comentários. Isso mesmo, deixa aqui no comentário sobre o assunto, que a gente também vai pegar esse teu comentário, quem sabe fazer um vídeo aí para o canal sobre o assunto. Tudo bem? Bom, pessoal, fico por aqui. Mas, olha só, você quer aprender Excel de verdade? Vem aqui embaixo na descrição. www.cursodeexcel9.com Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.